O Pássaro, autor Trovalis O Sabiá pousou na mais alta paineira Voou por entre ramagens e cantou no meu pé de laranjeira Todo dia o Sabiá vem cantar no meu quintal Do meu pé de laranjeira Ouço o canto matinal O Sabiá foi embora Voou e foi pra floresta Hoje na mata distante Canta junto a uma orquestra Os pássaros ali gorjeiam Numa grande sinfonia Sabiá lá na floresta Canta com muita alegria Sabiá estou lhe esperando Venha pra velha paineira E depois volte a cantar No meu pé de laranjeira Tchau 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 Tchau